Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma receita fácil e bem rápida. Apenas dois minutos essa receita vai estar pronta. Vou fazer uma saladazinha de restaurante. Aqui é uma saladazinha simples de restaurante. Vou estar usando aqui um alface. Eu cortei meu alface em pedaços assim. Meia cenoura ralada. Também coloquei meia cebola cortada, ela sentiria bem fininha. Olha só. Vou usar também tomates, alguns tomates. Azeite. Um pouco de sal. Meus amores, nessa saladaz vocês podem estar colocando o que vocês quiserem. Vocês podem colocar beterraba ralada, podem acrescentar o que vocês quiserem, certo? A minha eu vou usar só esses ingredientes. Primeiro eu vou estar colocando aqui a cenoura ralada. Também vou colocar a cebola. É bem fácil essa salada e rápida. Quando você chegar no restaurante sempre, no restaurante sempre tem ainda essa salada. Alguns tomates. Eu cortei meus tomates inteirinhas. Olha só. Sim meus amores, também vou estar usando um pouco de vinagre. Você pode estar colocando um pouco de vinagre. Um pouco de sal. É a gosto, certo? É uma pitadinha de sal. Também vou estar colocando alguns fiozinhos de azeite. Olha só. Agora é só misturar meus amores. Eu dou uma misturada aqui nela. A salada ficou pronta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.